Que bola, 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 que E aí, o que que vai ser, ó, tá o vagabundo, vem me cachorro Toco, 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 to O que que foi? Tá doendo? O que que foi? Tá doendo? Imagina se eu boto tu, tu demais ou fica gemendo? Tu demais ou fica gemendo? Só coloque a cabeça, ela falou que tá agendo? Tu demais ou fica gemendo? O que que foi? Tá doendo? Coloque a cabeça, ela falou que tá agendo? E aí, DJ Guida... E aí, DJ Guida Z.O. Tá vagabundo mesmo, hein cachorro?